Você sabe alguma estratégia de crescimento orgânico no Instagram? Antes que a gente possa começar o vídeo, eu quero que você vá aqui embaixo e divida comigo uma estratégia de crescimento orgânico que você sabe antes de vir até o vídeo final, porque depois fica fácil, beleza? Olha, hoje o que eu vou te ensinar é crescer de forma orgânica no Instagram. Eu vou te ensinar aqui 10 estratégias simples que você pode executar aí no dia a dia do seu perfil para que ele possa crescer. Então vamos lá para começar o vídeo, porque você já deve ter feito seu comentário e aí a gente ainda não começou, então está tudo certo. Se você não fez, ainda dá tempo. Vai lá, pausa o vídeo, faz seu comentário. Quero ver se você sabe alguma coisa de crescimento orgânico, divide aqui comigo. Mas agora é o seguinte, quando a gente pensa em crescimento orgânico, a primeira coisa, a primeira estratégia é postar com quantidade. E aí, pessoal, sempre vai ter aquele pessoal falando Ah, mas posta quando você quiser, posta, melhor é qualidade do que quantidade. O negócio é o seguinte, as pessoas que te falam para que você poste com qualidade, elas ou investiram em tráfego pago, ou elas agora estão postando com qualidade, mas antes elas postavam com quantidade, ou elas têm um networking absurdo de pessoas com muitos seguidores que podem enviar seguidores para a conta delas. Então fica muito fácil você falar para uma pessoa postar com qualidade quando você tem tudo isso. E eu imagino que você que está assistindo esse vídeo não tenha tudo isso. Então você precisa postar com quantidade. E é isso, porque a quantidade vai te ajudar a entender onde mora a qualidade. Sem quantidade você não encontra isso rapidamente, não adianta. Então pelo menos um post por dia é essa a sua obrigação. Um post por dia, sempre fazendo um post, entendendo por que ele teve mais engajamento, por que ele não teve, como ele foi. Todo dia tem que postar com consistência e inteligência. Então você posta todo dia, mas você posta sabendo o que você quer daquela publicação. Qual o objetivo dela? E com base no objetivo, ela realmente atingiu o objetivo? Sim ou não? Porque se não atingiu, você tem que olhar para o que você fez e entender. Ela não atingiu. O que eu preciso fazer de diferente a partir de agora? Então o primeiro passo, precisa postar todo dia sim. Porque postando todo dia, você descobre quais são os tipos de postagens que funcionarão melhor no seu Instagram. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, utilização de hashtags com foco em SEO. Gente, não é mais igual era antes. Usar hashtag não é mais tão simples que nem era antes, onde você escolhia 20, 30 hashtags e você publicava. Eu até falei em algum vídeo meu lá para trás, antigo. Usa as 30 hashtags. Não é mais assim. As coisas mudaram. Por que mudaram? Porque o Instagram começou a investir em SEO. Para você não saber o que é SEO, SEO é Search Engine Optimization. Isso significa que é ali o otimizador de resultado de busca. Basicamente é isso. Então o Instagram está querendo melhorar cada vez mais o resultado de uma busca feita pelo usuário. Então as hashtags, elas entram como um definidor da temática de um conteúdo. Por isso, você não precisa mais usar 30. Mas você precisa usar a quantidade que você achar que deve para descrever de forma eficiente o vídeo com você ou o post que você está publicando. Então, por exemplo, estou postando aqui um conteúdo sobre atividade física. Quanto mais hashtags que tenham a ver e sejam uma definição perfeita daquele vídeo, melhor. Então não é mais a quantidade de hashtags, e sim a qualidade da escolha delas. Então você precisa definir bem aquele conteúdo em questão. E cada hashtag que você utilizar que não for uma boa definição daquele vídeo é um ponto negativo para você. Então, nesse caso, você vai escolher a dedo as hashtags para que elas sirvam como um SEO do seu conteúdo. Então é para isso que você vai utilizar as hashtags a partir de agora. Terceiro ponto. Existe aí uma conversa que está tendo que as hashtags já não devem ser mais utilizadas nos comentários. E eu tenho que dar meu ponto de vista sobre isso. No meu ponto de vista, as hashtags, elas devem ser utilizadas nos comentários. Por quê? Porque quando você utiliza uma hashtag na legenda, é possível, tá? Que uma pessoa que está ali vendo seu post, ela acabe clicando naquela hashtag. E ao clicar naquela hashtag, ela acaba parando em um lugar que tem um monte de postagens que competem a atenção com a sua. Isso é o que acontece. Agora, quando você coloca nos comentários, uma grande parte das pessoas não vão ver as legendas, ou não vão ver as hashtags. E por isso, eu acreditava ser melhor colocar nos comentários. Todavia, o Instagram tende a sempre levar as pessoas a utilizar as hashtags na legenda, porque eles querem essa movimentação. Aí eu te digo, como a dica anterior foi utilizar menos hashtag com foco em SEO, ou você pode utilizar umas duas ou, no máximo, três hashtags diferentes na sua legenda e de uma forma que case com o texto que você está escrevendo. Então, você vai pegar uma palavra ou outra e vai substituir por uma hashtag que você acredite fazer sentido com aquele conteúdo. Ponto. Então, você vai utilizar hashtags na legenda e nos comentários. No máximo, três na legenda e nos comentários que eu é liberado aí. A quantidade que você acha que é melhor definir o seu conteúdo em questão. Certo? Então, esse foi o terceiro passo. Quarta estratégia é você configurar uploads de alta qualidade. Quando você entra nas configurações do seu Instagram, você pode colocar um upload de alta qualidade. Eu, por exemplo, vou te mostrar aqui agora e olha só. Você clica aqui em configurações e privacidade. Você vem aqui em uso de dados e qualidade da mídia e você coloca aqui, ó, carregar em alta qualidade. Pronto. Todos os seus posts, a partir de agora, vai ser feito o upload na máxima qualidade possível para o seu Instagram. Então, ele vai, né, seguir aquela qualidade da qualidade que você gravou ou fez a foto, enfim. Ou o carrossel, não importa. Vai subir em altíssima qualidade, muito importante daqui para o resultado do seu post. Certo? Quinto. Tenha um perfil favoritado pela sua audiência. E esse aqui, gente, é uma das coisas não óbvias. Eu posso até dizer que é óbvia, só que a grande maioria das pessoas não faz isso. Então, a partir de agora, sempre você vai pedir para que a sua audiência favorite o seu perfil. Por quê? Isso aqui é genial. Quando uma pessoa favorita o seu perfil, basicamente ela está dizendo ao Instagram o seguinte, olha, esse perfil aqui é um perfil que eu gosto muito. Então, me mostre em detrimento do restante das contas. Só que o Instagram criou uma aba favoritos só para que as postagens favoritadas estivessem ali. Só que ele pega e dá uma prioridade maior para as contas favoritadas, até mesmo na aba geral. E é por isso que você precisa pedir para as pessoas favoritarem seu perfil. E, além disso, se puder, ativar as notificações do seu perfil, para que toda vez que você poste, ela receba uma notificação. Assim, você aumenta o seu engajamento, da mesma forma que você vai crescendo o seu número de seguidores. Entende? Então, peça para que as pessoas favoritem o seu perfil. Você vai te ajudar a ter mais entrega e mais engajamento. Sexto, melhore a estética do seu perfil. E aí, pessoal, isso aqui é uma conversa que a gente poderia ficar horas falando sobre isso. E, bom, se esse vídeo aqui tiver uma enorme quantidade de curtidas, eu faço um vídeo só sobre isso. Mas, eu vou tentar resumir aqui de uma maneira bem simples. Melhorar a estética é entender qual é a estética mais agradável sobre aquele tipo de conteúdo que você está fazendo. Por exemplo, às vezes você está num nicho que é um nicho de, sei lá, médico. O nicho de médico está acostumado com um tipo de cor, está acostumado com um tipo de fonte, está acostumado com um horário de publicação, um tipo de conteúdo, um formato. Você só consegue melhorar a estética do seu perfil quando você entende qual é o padrão do seu segmento. Então, você precisa entender qual é o padrão do seu nicho, quais e como são as melhores postagens, para que dessa forma você veja o que você está errando na estética do seu perfil e assim você possa melhorar. Sétimo, ir além do conteúdo, invista tempo e energia na sua produção de conteúdo, para que você possa tornar seu conteúdo cada vez melhor e melhorar um pouquinho. Ah, esse conteúdo aqui era de venda, não teve um engajamento muito legal, como que eu posso fazer um outro conteúdo de venda? Eu vou dizer para vocês um grande segredo meu, eu tenho muito cuidado com as minhas pastas de salvo. Eu uso muito os salvos no meu Instagram, então o que eu faço? Eu separo várias pastas com um monte de conteúdo salvo e aí eu tenho referência audiovisual, eu tenho conteúdos bons em carrossel, eu tenho conteúdos de venda, eu tenho perfis os quais eu gosto muito e formatos de conteúdo legais. Então, tudo, todas as pastas têm nomes diferentes para que eu possa salvar as referências lá e possa consumir depois. Isso faz com que eu melhore o meu conteúdo. Porque a única coisa que te faz melhorar o seu conteúdo é analisar os dados e ir atrás de referências. É muito difícil melhorar os seus resultados quando você não tem referências ou quando você não tem dados, para que você possa comparar coisas entre elas. Oitavo, aderir ao formato que melhor se adequa à sua realidade. Qual que é o melhor formato para produzir conteúdo? Será que isso é bom fazer nos rios? Será que isso é bom fazer no carrossel? Será que isso é bom fazer uma foto, uma imagem com um texto, uma descrição legal? Qual que é o seu melhor formato? Olha, por exemplo, eu tenho vários amigos muito bons produtores de conteúdo. Summer. O Summer é excelente para fazer bons posts, que é uma tela só. É uma frase ali com um texto abaixo, bem legal. Eu tenho outro amigo, por exemplo. Eu tenho o Ícaro, o Ícaro de Carvalho, que é uma pessoa extremamente qualificada para fazer stories. Não tem nada. Meu Deus, não tem ninguém que eu conheço que faça tão bom stories, né? Com muito texto do que ele. Entenda qual é o melhor formato que você melhor domina. Porque essas duas pessoas que eu te falei aqui agora são extremamente boas nisso que eu falei e elas crescem horrores por mês no que diz respeito ao número de seguidores, ok? Nono, construa uma comunidade. E quando a gente fala sobre construir comunidade, é se preocupar com os bordões que você fala, com a maneira que você chama as pessoas, com o tratamento que você dá para as pessoas. Por exemplo, eu posso chegar aqui agora e começar a falar palavrão. Eu posso começar a ofender as pessoas. Só assim, lá vem uma pessoa que você não vai perguntar como você faz para crescer no Instagram. E aí eu pego e falo assim, ou, se até agora você não aprendeu a crescer no Instagram, mesmo eu produzindo conteúdo no YouTube, no Instagram, no Pinterest, no Telegram, esquece, você não vai crescer. Eu poderia ser essa pessoa, imagine, ia dar uma rixa ali na imagem. Ou poderia simplesmente ser o yeser normal e falar, olha, para você crescer no Instagram, primeiro você precisa ter uma boa base. Você precisa posicionar seu perfil para isso. Segundo, você precisa aprender a produzir bons conteúdos. E terceiro, você precisa entender técnicas de crescimento. Eu posso te ajudar. Dentro das minhas redes sociais, eu produzo todos esses tipos de conteúdo, exceto o crescimento, que isso fica apenas dentro do curso que eu vendo. Pronto. Foi super, né, tranquilo, respeitoso, respondi a pessoa, que é geralmente o que eu sou nas redes sociais. A gente cria uma comunidade, principalmente, pessoal, quando a gente vende algo. Quando a gente vende algo, a gente tem mais facilidade em controlar as pessoas, colocá-las num ambiente comunitário. Porque, imagina, falar que todos os seus seguidores são uma comunidade é muito difícil. Para que as pessoas sejam uma grande comunidade, né, sua, você precisaria levar essas pessoas com facilidade para outros grupos. Por exemplo, um grupo de Telegram, o YouTube, ou um Pinterest, ou um grupo de WhatsApp. Porque fica mais fácil controlar a narrativa, controlar as pessoas, conversar mais de perto com elas. Então, construa uma comunidade. Saiba que criar uma comunidade é você ter uma pessoa com quem você quer falar. Uma pessoa só. Qual que é o desenho? E aí, quando você sabe com quem você está falando, é mais fácil construir uma comunidade. E para ter uma comunidade, vai ter hora que você vai precisar falar umas verdades para as pessoas. Vai ter hora que você vai ter que colocar... Você vai ter que colocar a ordem no coreto. Então, isso é uma coisa importante. Beleza? E por fim, adote uma única estratégia e siga ela. E aí, eu não falo só porque eu quero que você me acompanhe, não. Mas, pessoal, na internet existe muita informação. Muita informação. E tem outras pessoas que ensinam, né, outros métodos. É muito perigoso você escutar várias pessoas falando sobre um único tema. Porque cada pessoa cresceu de um jeito. Cada pessoa teve uma vivência. Cada pessoa teve uma maneira de chegar até onde chegou. Quando você junta todas essas coisas, não significa que você vai mais rápido. Muito pelo contrário. Você vai acabar não seguindo, não chegando, né, no resultado que você gostaria da melhor maneira possível. Porque cada um fez uma coisa diferente. Confie em uma pessoa. Siga a estratégia dela, o método dela. Se você optar por mim, vai ser incrível. Vou adorar. Mas siga o método de uma única pessoa. Porque quanto mais informação, mais perdido você fica. Não deixe que as informações dispostas na internet te façam ficar ainda mais perdido. Siga uma única pessoa. E se essa pessoa for eu, eu fico muito feliz. E se inscreva nesse canal, curta esse vídeo. E eu te vejo nos próximos vídeos, se você tomou essa definição. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.